Vem cá, nega Vem cá pegar o QTU Vem cá, nega Chega pra cá Inverte meu dia, me põe numa freio aqui só Me pega de jeito, me põe no defeito que dó Do malandro Dorme no barulho dela Que quer uma chance, que acha que tem brecha Pega a fila malandro, vai dançar minuto Com o passo de um samba de espera Vem cá, nega Vem me mostrar Vem cá, nega Chega pra cá Vem cá, nega Vem cá pegar o QTU Vem cá, nega Chega pra cá Bicho estudo, teu vício, teu jeito de andar Dança, me deixa sem graça, me dá um olhar Uma deixa Diz que é pouco, me deixa no pó, me dá um nó Na cabeça, na cabeça, nega Vem cá, caí no teu conto Dorme no ponto, deixei me pegar Vem cá, nega Vem cá, nega Vem cá, nega Vem cá, nega Nega Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, nega Me desgarre porra Deixa no pó, me dá um nó Dá uma cabeça Você me faz a cabeça Você me faz a cabeça Vem cá, nega Vem cá Escuta o teu vício, teu jeito de andar Me faz sonhar Vem cá, vem cá Vem cá, nega Vem cá, nega Vem cá, nega Me faz sonhar Vem cá, nega Vem cá Me faz a cabeça Vem cá Me faz a cabeça Vem cá, nega Escuta o teu vício Vem cá Vem cá Teu jeito de andar Me faz sonhar Você me faz a cabeça Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, nega Vem cá Vem cá Vem cá Nega